Brincol, brincol, assim a trama chegou. Brincol, brincol, e um pouco se arrumou. Brincol, brincol, bem todos nos assistindo. Os atores se dedicam aos ensaios. Dona Flor e seu único futuro marido é mais um trabalho da Companhia Fama de Teatro de Caxias. André Ribeiro é o diretor da trama. Explica a proposta do novo trabalho. E é uma linguagem de rua, onde a gente está levando o espetáculo para a rua. Na estreia a gente vai fazer no pátio, que é o pátio aqui da União Artística. E esse espetáculo, ele conta a história de Dona Flor, que é uma moça, vamos dizer, de meia idade, que já está preocupada em questão de procurar um marido para não ficar para a titia. E o único pretendente que ela encontra é o seu Carambela, que é um palhaço para lá de atrapalhado, que já corre atrás dela há cinco anos e nada dela aceitar seu pedido de casório. A Companhia Fama de Teatro é formada por sete atores. O elenco não esconde o entusiasmo com o espetáculo. É preciso ensaiar bastante para garantir que tudo saia impecável. Para você manter o foco do público em ti é muito complicado, então você tem que ter um foco, tem que chamar a atenção, tem que fazer de tudo e ter sempre o improviso, porque pode aparecer tudo. Então a gente está trabalhando muito a questão do teatro de rua, a questão do palhaço em cena, a questão de chamar a atenção, utilizar gestos grandes, utilizar voz bem extensa mesmo e um texto muito legal e muito divertido, que chama muita atenção. O espetáculo Dona Flor e seu único futuro marido será apresentado nos dias 25, 26 e 27 de setembro no Centro Artístico de Caxias. A gente tem o pedido de casório, vamos ser felizes, nós dormem. Oxe, me marque, seu cara. Já falei, tadinho. Contigo eu não caso nem que abacatuça, nem que a galinha tridente, e muito menos se você é com uma madre. Oxe!